Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria de maneira inteligente e bem planejada. Se você tem interesse em se tornar consultor empresarial, eu te recomendo o meu treinamento Seja Consultor Agora e aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento. Aqui, entretanto, eu queria conversar com você sobre uma estratégia que pode te ajudar a vender mais. Estratégia que você pode usar no seu negócio e que pode utilizar também para auxiliar os seus clientes também a venderem mais. O que eu vou te propor aqui é utilizar uma única estratégia que vai te fazer sim vender mais e conseguir mais clientes, atrair mais clientes para o seu negócio. Especialmente se são clientes que ainda não te conhecem, não conhecem o seu produto, o seu serviço, essa estratégia vai funcionar bastante bem. É o que eu chamo de estratégia de inversão de risco. É você assumir o risco que o cliente acredita existir na hora de comprar um produto que ele ainda não conhece. Uma das principais razões pelas quais os clientes desistem de muitas das suas compras é o risco aparente, ou pelo menos o risco que ele pensa existir na aquisição daquele produto que ele ainda não conhece. Isso faz com que muitos clientes desistam de efetuar suas compras. Quando ele acha que aquele produto pode não cumprir o papel a que se propõe, é quase certo que ele acabe desistindo de fazer a compra. Isso significa que quanto mais você assume o risco pelo cliente, maiores são as chances de ele ter confiança em adquirir o produto de você. É simples você assumir esse risco. Você assume risco na medida em que você coloca para o cliente que você oferece garantias do seu serviço, garantias do seu produto, garantias do tipo, eu te devolvo o seu dinheiro se o produto não cumprir o papel a que se propõe. Eu te devolvo o seu dinheiro em até sete dias se você não ficar satisfeito. Sempre que você oferece garantias para o seu cliente que deixam ele seguro de que você tem confiança que o seu produto é bom, é quase certo que aquilo vai quebrar aquela restrição de compra que ele tem em razão do risco. Existem várias outras estratégias para você quebrar a restrição dos seus clientes. É claro que existem inúmeras estratégias para você ser mais efetivo em vendas, mas eu te garanto que essa é uma boa estratégia também. E quanto mais você evita o risco para o cliente, quanto mais você assume esse risco, quanto mais garantias você oferece para os seus clientes, maiores são as chances de você quebrar a restrição de compra, maiores são as chances de você vender mais. Essa é uma boa estratégia, espero que você tenha gostado dessa dica. Um grande abraço e até a próxima.